O incensável destino Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou meu coração O incensável destino Tanta desilusão O incensável destino Eu quero ter a bênção feliz Mas não é mais uma vez E conseguir o atalante da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou meu coração Destino, destino Destino, destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Como alguém que me ame de verdade Destino, destino O que fazes assim Tenha pena de mim, veja bem Não mereço sofrer Não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Oh, incensável destino Tanta desilusão no meu viver Eu quero o quê? Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir o atalante da paixão Fui desprezado e magoado Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Sem querer meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Sem querer meu coração Destino, destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Mais essa é Destino, destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade